Oi meninas, rapazes, bem-vindos a mais um vídeo. Estou eu aqui iniciando mais um vlog para vocês. Hoje é sábado, são aproximadamente 7 horas da manhã, gente, 2 de abril. Pois é, já estou de pé, é costume, né? Tanto tempo acordando cedo que eu não consigo dormir até tarde. Estou aqui no cenário mesmo típico de dona de casa, como vocês podem ver, a bagunça meu que se instalou do lado de cá. Época de chuva não tem outro jeito, né? A gente foca tanto nessa questão de roupa, é roupa molhada, é roupa no varal, é roupa com cheiro de cachorro molhado, que não tem outro jeito. Mas hoje eu vou tentar, né, desfocar um pouco desse assunto para não ficar tão chato. Temos um conteúdo bacana, onde eu darei dicas de limpeza, né, limpeza de banheiro, de rejunte, de superfícies claras, o que usar, o que não usar. São dicas típicas de dona de casa, né, gente, com a experiência que eu tenho durante todo esse tempo, aprendendo aqui com vocês também. Nossa, o vídeo está muito, muito bom, tem de tudo um pouco. Às 9 horas eu tenho que dar um jeitinho nesse cabelo, que o bicho parece que pegou, como vocês podem ver, né? Marquei com o Jefferson, ele disse que ia dar um jeitinho de me atender nesse horário, gente. E eu não vejo a hora, porque a raiz realmente está muito grande, gente, muito grande mesmo. É porque está camuflando essa parte aqui. Mas, enfim, vocês lembram do último vídeo? Pois é, ainda tem compra de supermercado para guardar. Gente, eu vou fazer melhor, eu vou mostrar para vocês a bagunça que está nessa casa. Aí depois começa o lererererê, vou ver o que é que dá para me fazer até as 9 horas da manhã. E, claro, já gravo para vocês. E ainda no vídeo de hoje temos casa da sogra. Para falar em casa da sogra, meninas, aproveitem, comentem bastante aqui. Qual tipo de vídeo vocês sugerem eu fazer mais aqui no canal, se lererererê na casa da mãe. Vocês preferem eu gravando na casa da mãe ou eu gravando na casa da sogra? O que vocês acham? Aproveitem, comentem bastante aqui e continuem ligadinhas até o final do vídeo, sem pular. Posso confiar? Bora lá, então. Aí vocês pensavam que minha casa não ficava bagunçada? Pois não pensem mais, olha isso. Esse varal a gente colocou aqui por conta dessa questão da época de chuva. Porque quando está chovendo muito na lavanderia, meio que respinga por conta do teilado. Daí a gente prefere colocar aqui, sabe gente, que ela seca bem mais rápido. Deixa essa porta aberta e é assim que funciona. Mas como hoje não tem tanta, tanta roupa assim, acredito que eu vá tirar esse varal daqui. Porque deixa uma aparência muito feia na casa da gente, né? Olha lá, o Janderli chegou, deixou o sapato, né, que ele trabalha com ele ali. Tem que fazer a limpeza aqui, vocês estão vendo? Olha, o álcool tá fora do lugar. Aqui também, ontem chegou aqui em casa essa caixinha. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês verem que eu não exagero quando eu digo que a gente gosta realmente desse perfume aqui. Olha. Tá vendo? Pedi mais dois. Eu compro pela Shopee porque a gente já tem um cadastro e tudo, né? Sai mais prático. Mas vez ou outra também eu compro a minha cunhada que vende a Avon, né? E ela dá um prazo bacana. Mas dessa vez eu comprei realmente pela Shopee. Gustavo e Janderli adoram esse cheirinho. E eu também, claro. Como vocês viram. Sofá, meninas, por conta do inverno. Mesmo que a gente tenha limpado ele recentemente, eu tô notando ele não com mau cheiro. Não vou mentir pra vocês. Mau cheiro, graças a Deus, meu sofá não tem. Vocês tão vendo aqui? Mas sabe o que eu percebi? Senhor Gustavo e senhor Janderli. Ficam vendo TV e meio que colocam o calcanhar aqui. Tão entendendo, gente? A ponta do pé? Aí acaba ficando essa mancha feia no sofá. Então hoje, limpeza, limpeza eu não vou fazer. Mas eu vou fazer o aspirador. Vou pegar um paninho de microfibra que ele agarra bem toda a sujeira, sabe? Cabelo, enfim. E vou passar com a misturinha, sabe? Nele. Caixa de todinho por aqui. Olha a situação da cama. É, gente. Compras de supermercado ainda por aqui. Né, brinquedo não, viu, meninas? Olha isso. Louça pra guardar, pelo menos isso, né? Louça na pia não tem. Deixa eu mostrar a lavanderia. Eu nem queria mais, porque eu mostro tanto, né, gente? Inclusive, comenta aqui se vocês já estão cheias dessa questão de eu mostrar tanto lavanderia. Mas é porque que a bagunça realmente se instala. Vocês tão vendo? Roupas pra guardar. Já tem roupa aqui em cima. Deixa eu ver se tem roupa pra lavar. Eu sei que roupa de molho tem. Gente, muito pouca. Olha, tô bem admirada. Muito pouca. Algumas meias ali, né, que a gente usa no trabalho. Muito pouquinha mesmo, graças a Deus. Temos o quê? Pano de prato aqui. Eu costumo colocar pano de prato na pia não, assim, gente. Porque vez ou outra a gente esquece de lavar coisa, né, que não deve. Embora eu faça uma higienização muito bacana depois que eu lavar. Se eu lavar um pano de chão aqui, gente, eu lavo ele, depois venho com água sanitária, borrifo e deixo agindo. Mas, de qualquer forma, eu prefiro deixar os panos de molho numa bacia, sabe? Aqui estão as toalhas também, olha. Como são brancas, eu costumo fazer pra lavagem. E pra falar nisso, olha o que que eu usei dessa vez. A minha queridinha, que vem com alvejante. Foi isso que eu fiz, ó. Estão vendo a sujeira? Largando. Janderli. É o Lupange. Ai, já chegaram. Janderli, eu vou gostar pra fazer exame. Olha, os panos estão branquinhos. Deixei de molho com ela. Como ela é multiuso, ela faz meio que uma espunha. Vocês lembram que recentemente eu mandei pintar essa casa, né? O moço era profissional e tudo. Mas, olha só, gente. Eu fui infeliz na escolha. Escolhi exatamente a época de chuva. E, olha, deixa eu colocar no zoom pra vocês terem noção de como que tá isso. Meninas do céu. Literalmente horrível. Muito, muito mofado. Vou tentar amenizar essa mancha horrível que tá aqui usando água sanitária. Eu costumo usar ela misturada com água. Mas, acredito que dessa vez ela vai ter que ir pura. Vou fazer melhor. Vou usar aquele produto que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Que é o multiuso, né? Que tem água sanitária também, alvejante. Pois é. Vou usar ela. Continua aqui comigo. Ele acabou de me contar que tem um vazamento, né? Água de margem da chuva vazou pela calha. Por isso que ficou daquela forma. Janderli já chegou aqui. Eu não falei pra vocês, mas ele tinha ido fazer exame de sangue do Gustavo. E já colocou a água do café aqui, né? Pra preparar o nosso café da manhã. E olha quem tá aqui em casa. Amanhece o dia aqui, gente. Que bom. Hã? Mas gosta do Janderli. Janderli disse que ele parece o PA, né? Janderli do BBB. É. Vamos lá me processar aí. Deixa eu mostrar o olho dele, gente. A mãe vê teu olho. Deixa. Mas ele é lindo, gente. Igual o PA. Olha. O aninho de microfibra. É isso que eu vou usar. Colocar esse lado aqui que é bem mais áspero. Vocês estão vendo? Pra retirar, tentar retirar aquela mancha lá. É muito feio, gente. Às vezes eu tô gravando pra vocês e aparece aquela mancha. Bora lá. Olha. Passei, passei. Passei, passei. Vocês estão vendo, gente, a diferença? Olha isso. Detalhe, o cheiro desse produto não é tão forte quanto a água sanitária pura, né? Claro que a água sanitária tem sua serventia. Quando você quer usar ela pura, sabe? Mas aqui em casa eu costumo ter bastante alergia a cheiro forte, né? O Gustavo também tá com essa questão da alergia. E eu gostei bastante desse produto por conta disso. O cheiro dele é forte, claro, mas não tanto. E a limpeza fica bacana também, como vocês puderam conferir aí. Tá? Ah, gente, uma outra dica que eu quero passar pra vocês. Não coloquem produtos, né? A base de cloro, água sanitária ali em borrifador. É ruim, é porque a gente acaba gastando bastante produto, né? Borrifador realmente ajuda a economizar. É prático na hora de aplicar. Mas ele acaba meio que entupindo o nosso borrifador. Então, evitem fazer isso que realmente não dá certo. Só lembrando que isso aqui não é rejunte. É a junção da pia com a cerâmica. Aí ficou esse cimento escuro aqui. Então, realmente não tem como clarear. Mas eu vou colocar um pouco desse produto também aqui no ralo. Porque fica nessas fundinhas aqui, fica um pouco amarelado. Então, eu vou deixar um pouco de mudo. Meninas, olha. E é bem genzadinha. Né? Desinfetada. Usei o mesmo paninho que eu usei pra tirar o morro. Sim, não nego, mas primeiro eu higiênizei ele bem. Lavei bem pra retirar o morro, tá? E é isso. Deixei água sanitária aqui, olha, nessa rodinha do ralo. Porque na junção fica um pouco amarelado, né? Aí depois eu venho com a escovinha de dente. E passo aqui pra poder tirar essa amarela, essa sujeirinha que tá aqui. E vou colocar um pouco dela também no vaso. Vou colocar na tampa de elástico, porque ela... Vocês viram que tem alvejante no rótulo, né? Então, não tem perigo de amarelar a tampa do meu vaso. Quem assistiu o meu último vídeo, viu que eu comprei um tiralima. Né? O laranjinha, o famoso laranjinha. Só que o que acontece, gente? É bem cedo, o Gustavo tá por aqui ainda. O cheiro dele é mega forte. Eu ia até comprar o álcool clorativo e acabei comprando ele, né? Por conta mesmo da embalagem, do borrifador, que facilita a aplicação. O álcool ele é bacana, mas só que o... O vidro que... Só que a embalagem dele não favorece a aplicação. Então, por conta disso, eu acabei comprando o tiralim mesmo, sabe? Só que, como eu falei pra vocês, o cheiro é realmente muito forte. E, realmente, hoje não dá. Não dá porque eu tive crise de enxaqueca, meninas. Eu fico com medo de voltar, sabe? Mas agora, ó, eu vou passar na lateral do vaso. Não vou eu aqui dizer que o produto é livre de cheiro forte, tá, gente? Longe de mim. Mas é um cheiro suportável, tá? Não tão agressivo. Pra não sujar essa parte aqui de cima, de qualquer forma, eu não vou colocar a bruxa aqui dentro, não. Mas deixa eu mostrar pra vocês que ela tá bem limpinha. E vou deixar o produto agindo na lixeira e aqui no meu vaso sanitário. Vou colocar um pouquinho também no piso. Vou esfregar. Hoje eu não vou fazer a limpeza de rejunte, porque como vocês viram, recentemente eu fiz isso. Como vocês podem ver, olha, eles estão clarinhos, tá? Mas eu não vou deixar de molho aqui no piso também. Quem lembra dessa escovinha, gente? Comprei ela pela Shopee, sabe? Não gostei muito, né? Dizem que é de silicone, mas eu acho ela muito dura. Muito dura mesmo, sabe? Pra fazer a limpeza. É mais bonitinha, né? O design é mais bonitinho. Tem essa caixinha pra ficar toda bonitinha aqui no banheiro. Mas em relação à eficiência... Ela, claro, você tem uma facilidade maior de limpar. Gente, deixa eu ajeitar aqui. Essas bordas aqui, ó. Mas em compensação, ela é realmente muito seca, muito dura. Vou deixar o produto agindo no banheiro, né? No chão, no aparelho. E aqui na lixeirinha. Vou tomar meu café. Claro, vou higienizar muito bem as minhas mãos, tá, gente? E olha que capricho de café da manhã que Janderi preparou aqui nesse ambiente. Nesse cantinho que eu amo, né, gente? Então, bora lá encher o nosso buchinho pra até então a gente continuar com o Lerê Lerê do lado de cá. Banheiro todo limpinho, higienizado, lixeira também. E esse que agora eu vou colocar, gente, o aromatizante no algodão e colocar no fundo do vaso, tá? Vou dar uma pausinha aqui pra vocês pra eu mostrar também lá pras meninas do Instagram, beleza? Porque vocês aqui já sabem como que eu faço mais ou menos, né? Pra impedir que o cesto de lixo fique... Isso é pra impedir que o cesto do lixo fique com mau cheiro. Beleza? Coloquei dois saquinhos pra facilitar o nosso dia a dia. Janderi acaba tirando os dois de uma vez. Vocês acreditam? Ele acaba esquecendo. Coloquei também um algodão, né, umedecido com algodão. Pera, deixa eu explicar. Com o aromatizador de algodão, que eu tenho aqui uma essência bem bacana. E coloco aqui. Tem que fazer assim. Vocês sabem que cesto de lixo, independente, ele dá um cheiro terrível no segundo dia já. Então, fazendo dessa forma, ó, você evita isso. Claro, mantendo a limpeza dela também. E olha como tá limpinho. A aparência fica feia porque, vocês já sabem, a saga do rejunte, né, gente? Ainda estamos nessa. Esse aqui é clarinho porque a tinta ainda tá aqui. Esse aqui não é limo, mas a tinta saiu toda. Então, um dia a gente consegue. Um dia dá certo, tá bom? É isso. Esse produto é realmente incrível, gente. Terminei o banheiro, finalizei tudo. Agora eu vou partir pra uma outra parte da casa. Beleza? Olha, já tô dando uma caprichada aqui também. Pra até então eu trocar o tapete, deixar tudo realmente limpinho por aqui. Eu não mostrei pra vocês, mas eu limpei até a porta do lado de dentro. Porque a parte de baixo dela tava amarelada, sabe? Tipo um lodo, sei lá, um limo. Daí eu já limpei. Dica bacana. Pinga umas gotinhas. Gente, umas gotinhas, quando eu falo, é uma ou duas, tá? Não vou exagerar porque esse produto é realmente muito forte. No tapete, tá? Uma, duas. Pronto, é o suficiente. Gente, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas toda semana eu troco tapete, roupa de cama, toalha. Porque roupa suja dentro de casa é uma coisa também que causa muito mau cheiro. Vocês sabem disso, né? Claro que tem a questão da limpeza de ralos. Mas roupa suja também tem que tá tudo em dias, tá, meninas? Eu até tinha finalizado, mas sabe o que eu vou fazer pra deixar meu banheiro mais cheiroso ainda? Vou colocar um mangoto, não, duas, duas, tá, gente? Apenas no papel toalha. E vou passar no meu vaso por fora. E aí Eu acho que eu acabei me prolongando Muito na limpeza do banheiro Falei mais do que eu devia Mas é porque eu queria falar pra vocês mesmo Essa questão do cheiro forte Que não é muito bacana Principalmente pra quem tem alergia Enfim, esse produto eu realmente gostei O cheiro é forte, mas não tanto E por conta disso, por eu ter demorado tanto Na limpeza do banheiro, eu acabei que não fiz muita coisa Como vocês viram, eu limpei o sofá Muito rápido, apenas com um paninho de microfibra Usei a misturinha Pra limpar o sofá Eu acrescentei 200ml de álcool O álcool faz com que ele seque mais rápido É bacana também pra limpar vidros e espelhos Mas pra limpar eletrodoméstico em geral No dia a dia, eu prefiro apenas a água O detergente e o vinagre Dá super conta do recado, tá gente Acabei deixando vocês um pouco com janderlino Lerê lerê de lavar a louça Guardar as compras Que eu acabei também não guardando Por conta do tempo E agora estou no Jefferson, gente, cuidando do meu cabelo Como vocês podem ver, esse vídeo Tá sendo narrado Daqui a pouco eu volto e já mostro o resultado Mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Continuem ligadinhas aqui com o janderlino E aí E aí Tchau 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 Como vocês viram no decorrer do vídeo O janderlino deu um tapinha Mas eu agradeço muito Que a vista do que tava, olha Ficou muito bacana Aí cheguei e vi que a mãe tinha feito um almoço Um frango torradinho bem gostoso Aproveitei e almocei lá E tu não fez almoço não, é? Não sei fora hoje O janderlino tá fazendo sanduíche aqui Já pro lanche, né? Porque ele almoçou Tu almoçou aonde? Porta Restaurante, né? Bonitinho E é isso, gente Agora eu vou tomar um banho E daqui a pouco eu mostro o resultado do cabelo pra vocês Estamos indo agora pra casa da dona Hilda Eu termino de gravar esse vídeo por lá Tomei meu banho Olha, tô toda basiquinha Blusa preta Shortinho preto Vamos agora pra casa da sogra Mas eu quis primeiro vir mostrar a vocês, né? O resultado desse cabelo Gente, olha esse brilho O Jefferson fez novamente a escova inteligente Dessa vez ele trocou a marca No momento eu não me recordo Mas o que eu quero dizer Passar direitinho pra vocês É o nome da hidratação que ele fez Gente, que hidratação bacana Parece assim, meio que uma reposição de massa, sabe? No momento eu não me recordo o nome Mas eu vou mandar um WhatsApp pro Jefferson Né? Vou perguntar a ele E vou deixar passando na tela direitinho pra vocês Eu só sei que o cabelo tá muito perfumado Hidratado, sabe, gente? Deu aquela encorpada bacana Sem deixar os fios pesados E olha esse brilho, meninas Não, de verdade Olha esse balanço Muito, muito, muito bacana Dessa vez eu realmente adorei, tá? Estamos indo agora pra casa da sogra E claro, gente, chegando lá O que aconteceu eu já compartilho com vocês Beleza? Continua ligadinha aqui comigo? Bora lá então E coincidentemente o sol tava se pondo na hora que saímos pra casa da dona Hilda E eu não poderia deixar de registrar esse espetáculo da natureza nessa dádiva de Deus E pelo que podemos ver, né? Tá muito nublado o céu Então hoje a noite promete bastante chuva Chegamos aqui na cidade da sogra, gente Olha como tá iluminada Vamos tá animada? Vamos comer uma pizza, um sorvete Enfim, se acontecer algo diferente eu já mostro pra vocês, tá? O que é que acontece? A gente come tanta pizza Jantar à noite eu realmente não tenho costume Não gosto Então resolvemos ir no açaí Sabe? Embora estivesse bastante frio Mas quando se trata de açaí comigo não tem isso não Foi eu e duas amigas minhas Enquanto isso, Janderly ficou tomando uma caipirinha Se divertindo Conversando com um amigo dele que mora aqui também As meninas que andavam comigo gostam bastante de açaí E junto com ele elas colocam mesmo tudo que tem direito Sabe? Chocolate, cofete Já eu não Meninas, como o açaí já é bem adocicado Eu prefiro colocar frutas cítricas Assim como morango, kiwi E um pouquinho de leite em pó Que fica uma delícia Oi gente, voltei aqui pra finalizar esse vídeo Ontem não deu pra gravar mais pra vocês Acabei tomando um baita banho de chuva Molhei o cabelo inteiro Mas ele continua lindo, sedoso Do jeito que eu gosto Pra falar em cabelo Eu vou deixar o Instagram do Jefferson aqui no box de informações Caso, né? Alguns de vocês que são aqui da minha cidade Queiram entrar em contato pra tirar alguma dúvida Tá bom? Vão me desculpando qualquer coisa Se esse vídeo não ficou tão bacana Se eu me prolonguei em relação à limpeza do banheiro É gente, hoje eu realmente prolonguei Mas me desculpem, tá? Mas de qualquer forma eu dei o meu melhor E se de qualquer forma você tiver gostado do conteúdo Clica no gostei pra ajudar a divulgar Ajudar também no crescimento do canal Você que ainda não é inscrito E gosta do conteúdo do Casa Limpa Aproveita e se inscreve Porque aí você não perde mais nenhuma novidade do que rolar por aqui, tá? Não esquece de comentar Se vocês querem vlog na casa da mãe Na casa da sogra Beleza? Olha só O feedback de vocês é muito Mas muito importante pra mim Que Deus te abençoe Beijo no teu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau